8 de agosto de 2024 Eu estou aqui no espaço Parlapatões Juntamente com o Mundo GTV Para fazer toda a cobertura Da estreia da segunda temporada Do monólogo Bendita Sois Entre as Mulheres Com Renata Peron Este monólogo que transformou-se em uma peça Onde nossa estrela relata sua história Suas conquistas Suas vitórias Suas desilusões E sua batalha para vencer Para ter seu espaço nos palcos E na sociedade Renata Peron é uma mulher trans Que através da sua história Mostra que podemos ter um caminho De percalços Mas alcançar o sucesso E hoje aqui no espaço Parlapatões Vocês telespectadores do Mundo GTV Vai acompanhar comigo Essa história de pertinho Estão preparados para viajar comigo? Eu convido a todos vocês Telespectadores do Mundo GTV A embarcar nessa aventura Nessa história linda De sucesso De superação E de vitória Aqui no espaço Parlapatões Com o monólogo Bendita Sois Entre as Mulheres Com Renata Peron Que logo mais vai estar Nesse grande palco Fazendo a gente sorrir Chorar E se emocionar E se emocionar Se o azul do céu escurecer E a alegria na terra ferecer Não me importa Querido Viverei do nosso amor Se tu és o sonho dos dias meus Se os meus beijos sempre foram teus Não me importa Querido Do amor Mundo GTV Aqui com muito amor Na estreia De Bendita Sois Entre as Mulheres Segunda temporada Eu estou com essa deusa maravilhosa Linda A Kelly Que veio prestigiar a Renata Que também faz parte dessa luta Não é Kelly? Que eu acho que quando uma ganha Todas ganham também Pra você Como você se sente De ter uma representante Que hoje está com um livro Que está com uma peça Num espaço público Que há anos atrás Isso era quase impossível Pra você Qual a sensação De estar sendo representada E tão bem representada? Então É fundamental Pra gente Pro nosso público Pra nossa classe Ter pessoas como ela Que está enfrentando Está lutando Está conseguindo Já conseguiu Mostrar o trabalho dela Tão lindo Maravilhoso Então eu vim prestigiar Porque vale a pena Prestigiar uma pessoa Que está do nosso lado E que só cresce A gente A tendência hoje em dia É nós crescer Ir pra frente Chega de retrocesso A vitória Luta Dia após dia E luta após luta Mas a gente vai chegar lá Um dia Vamos Vamos chegar sim E a Renata Traz essa bandeira Levanta essa bandeira Que a trans Ela pode estar Nos livros Na televisão Em todos os lugares E mostrar o seu trabalho Kelly Muito obrigado Desde já Pela sua presença É muito importante Ter uma representação Aqui também Manda um beijo Pro Mundo GTV E são muitas estrelas Muitas personalidades E muitos amigos também Eu estou aqui com o Laerte No Espaço Parla Patões Ele veio prestigiar Essa estreia Da segunda temporada Do monólogo Bendita Sois Entre as Mulheres Da nossa amiga Renata Peron Amigo A primeira vez que você vai assistir Ou você já assistiu? Já assisti todas as temporadas Olha Então está bem informado E é sempre bom A gente assistir Mais e mais vezes Porque cada sessão É uma história Cada sessão É um ensinamento E Laerte A gente sabe que você Acompanha a Renata Que você é um grande amigo Como você se sente De também ser representado Porque além de ser Uma mulher trans É uma pessoa Da nossa comunidade Nos representando De alguma forma Como você se sente De estar também Representado Através dessa história Através desse artista No pau Gente, é um prazer Ser representado Pela Renata Peron Eu conheço a Renata Há muitos anos Há muito tempo E assim a gente Se identifica A gente vê A sensibilidade dela A responsabilidade O carinho Com que ela trata Não só nós gays Mas toda a comunidade Então isso é maravilhoso E a cada peça Tem uma coisinha Que toca o seu coração Olha gente Ele fala Sabe Quando você Quando a pessoa Tem cultura Você sabe Do que ela está falando Laerte, meu amor É o primeiro Te agradecer muito Por você estar aqui presente Eu que agradeço Os amigos São muito importantes Telespectador É muito importante Porque você incentiva Não só os artistas Mas as pessoas Que estão passando As pessoas Que estão nos assistindo A também estarem presente Deixe as suas redes sociais Se você quiser Para a gente seguir Também para te acompanhar Manda um super beijo Para o Mundo GTV E mais uma vez Muito obrigado Pela sua presença Um grande beijo Mundo GTV Minhas redes sociais Todo mundo já me acha Arroba Falaerte E está tudo certo Olha meus amores São muitas personalidades Chegando para prestigiar A nossa estrela Na segunda temporada De Bendita Sois Entre as Mulheres Eu estou aqui com a Gle Maravilhosa Linda Loira E com o Franklin Com esse sorriso Belíssimo Vieram prestigiar Esse evento Importantíssimo E a Gle Além de telespectadora Também agora Vai estar assessorando A Renata Peron Cuidando de toda A parte da imprensa Bley Fala para a gente Qual é a experiência De trabalhar com a mulher trans Que alcançou o marco Uma conquista muito grande Estar com o livro E transformar No monólogo Não é Fran? Com certeza Então conta para a gente Você o que você acha De tudo isso Bom Eu acho Primeiro Isso é muito representatividade Isso é muita representatividade Para a gente Inclusive ela Né Assim Essa mulher guerreira Essa força da natureza Que ela é Que a gente sabe A gente sabe O quanto ela foi Violentada Literalmente Né Violentada Mas o quanto ela já brilhou O quanto ela já Passou por vários lugares Incríveis Já estreou Várias peças Já fez muitas coisas Então é só sucesso Para ela Para todos nós Porque vai ser incrível Porque quando uma ganha Todos ganham Franklin Você Já leu o livro? Já viu o monólogo? É a sua primeira vez? Olha Eu conheço A Renata Já faz um tempo Já Né Não parei Para ler um pouco Então Conheço o trabalho dela De um certo tempo Já Mas Hoje aqui É uma novidade E eu estou Bem ansioso Para poder revê-la Faz um tempinho Que eu não encontro A gente estava Numa live Uma vez Acho que foi Em 2020 Numa campanha Dela Que ela tentou Para a vereança E eu estou ansioso Estou muito ansioso Olha Eu posso garantir Para vocês Ai desculpa Vai ser incrível Vai ser incrível 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 A gente vai assistir A gente vai se emocionar A gente vai chorar Boa sorte para você Nessa caminhada Junto com a Renata Peron E você Se delicie Porque é uma história Maravilhosa Gente Mundo GTV Aqui acompanhando E entregando Para vocês Em primeira mão Esta estreia Sensacional Manda beijo Mundo GTV Aqui na estreia Da segunda temporada Do monólogo Bendita Sois Entre as Mulheres E eu estou aqui Com o Cristiano Nosso amigo Que a gente já está aqui Todo na intimidade Chamando de Cris Cris Comprou antecipado E veio prestigiar a Renata Já conhece A história da Renata? Conheço Conheço já há muitos anos Já conheci Comprando um CD E fiquei muito feliz De reencontrá-la E vê-la Que ela está com o monólogo Cris Você é aqui de São Paulo? Eu sou de Jundiaí Mas eu moro em São Paulo Há 19 anos Exato Bastante tempo Você é uma pessoa Do nosso meio Da comunidade Certo? O que você acha Para você A sua concepção De uma mulher trans Ter chegado tão longe Ter um livro Que isso anos atrás Era impossível Hoje a Renata está aqui Com benditações Entre as mulheres Que você pode comprar Você pode ler a história E você pode assistir Além de viajar Na leitura Você vê a interpretação Como você vê Este marco Para a gente Eu acho incrível A história da Renata É incrível É de muita representatividade Para a nossa comunidade Para o nosso meio E eu fico feliz Que ela tenha chegado A esse ponto E que ela tenha sido E continua sendo voz Ainda para todas as mulheres Empoderadas Mulheres trans Para as transvestis Para todas Que se sintam representadas Através da voz dela E a gente fica muito feliz De ter vocês aqui Um convidado Tão especial Que realmente Vem para prestigiar Que realmente Entende da história E que entende da luta O Mundo GTV E a Renata Peron Te agradece Manda um beijo Para a galera Beijo E é neste palco Aqui no espaço Parlapatões Onde nossa estrela Vai retratar Relatar E mostrar a sua história Renata Peron Essa mulher trans Que através do seu livro Conquistou muitos corações E nesta luz Olha Nesta meia luz Que nós vamos falar Com a nossa diva Renata Bendita sois Entre as mulheres Meu amor Segunda temporada Deste monólogo Segunda temporada É sempre uma resposta Que as pessoas Abraçaram Pediram Estão aí Familiarizado E se familiarizando Com a sua história E para você Com a experiência De pisar nesse palco Aqui de novo Porque é a mesma história Mas são momentos diferentes Público diferente E a energia E a emoção É diferente É total Na verdade É a primeira vez Que eu piso Neste palco Do Parlapatões Para apresentar Um espetáculo Eu já fiz Eu já fiz na parte Mas há 10 anos Atrás Eu sonhei Que eu iria Pisar no palco Sagrado Do Parlapatões E hoje eu consegui Nós estamos aqui Estamos aqui E vamos continuar aqui Porque isso vai ser um sucesso A gente fica com Sempre na estreia Dá um frio na barriga Meu Deus E a gente não passa uma agulha Para falar a verdade Viu? Para vocês Estou aqui fingindo costume Mas olha Você além de ser Uma pessoa forte Uma militante Uma guerreira Você é uma atriz Incrível Uma cantora maravilhosa E tudo isso É o resultado Do seu trabalho É a retratação A peça Quando você traz Para o palco Você está dando vida A história Que aquelas pessoas Estão lendo ali No seu livro E olha O Mundo GTV E eu, Dona Tela Vogue Quero te desejar Muita sorte Eu quero que você Deixe um convite Para essa galera Para vir te assistir Para adquirir o livro Porque quando uma ganha Todos nós ganhamos Bom, quero convidar todos Todas e todes Eu vou estar em cartaz aqui A partir de hoje Que é dia 8 de agosto Todas as quintas e sextas de agosto Aqui no Parlapatões Às 20 horas É muito importante Que você que não é LGBT Mas é simpático à causa E não conhece Esse universo trans É muito bom Para você desmistificar E até para você Educar os seus filhos Para que a gente Não crie Uma sociedade machista Uma sociedade LGBTfóbica É necessário Um espetáculo como esse Não é porque sou eu Mas a história Por si só Já diz a importância De que um ser humano trans Estar no palco Vendendo a sua arte Trabalhando E pagando as suas contas Já é algo maravilhoso Então não perca Benditações entre as mulheres Vocês do Mundo GTV Muito obrigado Pelo carinho de sempre Vocês ó São 10 Agora vamos deixar ela se concentrar Que ela vai passar o texto E vocês vão conferir tudo No Mundo GTV Na estreia da segunda temporada De Benditações entre as mulheres Com Renata Peron Sou o certo Sou o errado Sou o que divide O que não tem duas partes Na verdade existe E não esquece o que fazem Nos bares Na lama Nos bares Na cama Na cama Na cama, na cama Já pensaram na importância que isso tem na vida da gente? Em todo lugar, em tudo que se faça, tem sempre o nome no meio O nome é que faz a gente existir Sem o nome nada existe Pois bem, como eu estava falando, meu nome é Renata E eu sou uma mulher transexual Olha aí outra palavra Transexual Essa me deram antes mesmo que eu pudesse pensar no que estava acontecendo Já me deram outros nomes também Bicha Viado Boiola Fresco Traveco Mas esse Transexual é que eu escolhi pra mim Que nem Renata Não, não foi sempre assim, não era todo mundo que sabia Que precisava me chamar de Renata Pra falar a verdade, eu mesmo sabia como me chamar Só muito tempo mais tarde que eu pensei nela Na Renata em mim Renata é aquilo que a gente chama de nome social É um direito que nós, travestis e transexuais, temos De nunca mais pronunciar o nome que a gente carregava no seu nome As flores do jardim da nossa casa Morreram todas de saudades de você E as rosas que cobriam nossa estrada As coisas que eram nossas se acabaram Tristeza e solidão é o que restou E as luzes das estrelas se apanharam E o inferno da saudade no coração E o inferno da saudade no coração Fico que andas e eu digo E não és da minha laia Uma palma Não vou ser meu Quem vai mudar De medir entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiveras Esse coração Não consegue se conter a ver tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera seu estado Eu sei Se o azul do céu escurecer E a alegria E a alegria Na terra Aferrecer Não me importa Querido Que verei Do nosso amor Se tu és O sonho dos dias meus Se os meus beijos Sempre foram teus Não me importa Querido Do amargão Olha meus amores Estamos aqui com uma das personalidades Por trás desse espetáculo O diretor amado, querido Que finalizou o espetáculo Junto com a Renata Porque ela fez uma homenagem a você Rodolfo Sei que tem muito trabalho Por trás de tudo isso Como você se sente Em ver a segunda temporada Desse monólogo Sendo concretizada Com tantas emoções E com tanta gente chegando Mais pessoas admirando E interagindo E participando De uma história Que você ajudou a construir Olha, eu acho Eu fico muito feliz E satisfeito Acho que a Renata É uma artista Muito aguerrida Muito batalhadora Eu costumo dizer Que a Renata Não deita Então é muito bonito Ver que eu ajudei ela A se sentir mais forte E determinada A Esse trabalho O Benditações É o segundo trabalho Que eu dirigi dela Que eu a conheci Dirigindo ela Na Legels Que era ela A Paulette Pink A Leandra Guitana E aí eu fiquei muito feliz De ela ter confiado em mim Essa história Como ela disse Foram muitas e muitas E muitas semanas Dela chorando Até ela entender O que ela queria O que ela podia fazer Ela se tornou Uma amiga querida Então eu fico muito satisfeito Torço muito por ela E espero que ela consiga Sedimentar o caminho dela E que a peça E o livro Ajude ela Então eu sou muito grato Por ter entrado na vida dela E por ser uma bicha Cis, branca Blá, blá, blá Ter colaborado com ela Então eu fico muito satisfeito Nós ficamos muito satisfeitos Que a gente vê O trabalho de vocês Sendo tão bem representado Nos palcos E eu quero que você Deixe um recado Para as pessoas Que estão assistindo a gente Para que venham Que participem Que colaborem Que também abram coração Para entender E para participar Também dessa história Você que ajudou A construir tudo isso Eu acho que é muito importante Que a gente vá ao teatro Obviamente E que a gente potencialize E estimule os artistas De corpos dissidentes Como é o caso da Renata Que é uma mulher trans Então apareçam Potencialize Incentivem Que se a gente não fizer isso Como público A realidade dessas pessoas Não vai mudar Então para quem vê esse vídeo Quem tiver curiosidade Procura a Renata Nas redes sociais Tem milhões de coisas dela Nas redes sociais E deem um voto De confiança nela E venham conhecê-la pessoalmente Olha e desde já Eu te agradeço Como membro Desta comunidade Como uma pessoa Que também Que vem do teatro Como artista Transformista Um ator transformista Muito obrigado Pela sua colaboração Muito obrigado Por segurar na mão De uma das pessoas Que também Segura na mão De tantas outras Para tentar ajudar E venham ver Benditações Entre as mulheres Com Renata Peron E direção dele Rodolfo Lima Beijo Mundo GTV Super estreia Aqui no Parlapatões De benditações Entre as mulheres Com a nossa diva Renata Peron E entre amigos Personalidades E figuras da noite Olha com quem eu estou O time da Vieira de Carvalho Eu estou com ela A rainha das gays Que adota as gays Que tira as gays da rua Renata maravilhosa Que não é Peron Mas é Renata Lanches Junto com o Fábio Lanches E para completar O time agora Que chegou na Vieira Com tudo Ela Nossa Polly maravilhosa Meus amores Sabemos que vocês São héteros Mas independente disso Vocês estão apoiando A causa gay Apoia as artistas Apoia as trans Inclusive a Renata Participando de tudo Como que é para você Estar aqui Ser tão acolhida Por essa galera Você, o Fábio A Polly me conta E a Polly me fala O que ela sente também Quando vocês são Tão bem recebidos Por essa comunidade Como sempre Maravilhoso Recepção Maravilhosa Não tenho do que reclamar Não tenho o que falar Só bem E quem não assistiu Venha Porque é maravilhoso Só traz lenço Polly Polly Você que é uma querida Também A gente veio pelo trabalho De vocês Você passa na Vieira A Renata está sempre lotada A Polly está sempre lotada Como que é para você Você esperava ser abraçada Por essa comunidade Dessa forma E tu és abraçada Porque tu também Abraça todo mundo Como que tu se sente? Eu me sinto muito feliz Estar no meio De todos eles Gay, trans Qualquer um Que está ali comigo Que também apoia Que a gente também acolhe Que é um povo Que se sente acolhido Pela gente E a gente também acolhe eles Como se eles fossem da família Inclusive a Renata Peron Porque a Renata bebe lá Come aqui ou come aqui Bebe lá E o hétero mais querido Da Vieira de Carvalho Ora O dono do lanche Quem casar com ele Herda tudo Fabinho Você vem do trabalho Um cara hétero Casado com filho E ser tão querido Por essa comunidade Tão querido pela Renata E estar aqui apoiando Como você se sente Nessa posição De também Ser um militante Da nossa causa Olha Eu vou falar pra você Britney Eu não achei Que eu ia ficar tão emocionado Com o espetáculo da Rê Eu adorei E teve momentos Que eu quase chorei Foi emocionante É, homens não choram Viu? Choram sim Mas é isso gente Mundo GTV Com os amigos E com os admiradores A nossa diva Renata Peron Olha e confere Tudo Na nossa cobertura Que tem muito mais E vamos que vamos Meus amores Olha Porque estreamos Foi um sucesso Ela está belíssima Olha esse figurino Olha este cabelo Muitos amigos Muitas personalidades Vindo te prestigiar Já deixa o convite Renata Para essa galera Vim te ver E abraçar este monólogo Adquirir a sua história E junto Ajudar Construir tantas outras histórias Gente Vem ao mundo O mundo GTV Não é? Um beijo Espero vocês aqui Eu estou em cartaz De hoje Até o dia 30 Quintas e sextas Às 20 horas Venham conhecer Um lado positivo Da história De uma travesti Porque de coisa negativa A gente já está cheia Benditações Entre as mulheres Vem Vem Tchau 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 Tchau